Nós, hoje, estamos aqui reunidos, não é? Ontem estávamos com a nossa família consanguínea, hoje estamos aqui com a nossa família Esperança em Cristo, não é? Ampliando a nossa família universal para esse momento de prece do Natal, não é? O momento de nós estarmos, não é? Ligadinhos, conectados com Jesus, que é o motivo principal do Natal. A gente sabe que esse Natal foi atípico, não é? Tivemos um ano atípico, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas perdas, mas a gente estuda uma doutrina que nos mostra um pai de amor, um pai de bondade e um pai de misericórdia. E é essa doutrina que nos mantém firmes, é essa doutrina que nos mantém em pé, em toda e qualquer situação. Então, é muito bom estarmos aqui hoje, não é? juntos, vibrando com essa certeza, que embora os corações amassados, alguns, mas que Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. E esse Cristo, que nós estamos aqui hoje, não é? comemorando, está sempre ao nosso lado, a nos amparar, a nos guiar, a nos mantermos firmes, de pé, seja em que momento for, seja em que situação for, Cristo está conosco. O Natal é todos os dias, porque todos os dias ele está ali, nascendo dentro de nós, não é? Então, hoje é um dia de confraternização, é com esse pensamento de fé e de certeza que o Cristo está conosco, é que nós vamos estar iniciando esta noite de alegria, porque quando estamos falando em Jesus, estamos falando em amor, e amor é alegria. então, iniciando esse momento, nós vamos ter o nosso coral, Cancioneiros do Cristo, apresentando a canção Sementes do Amanhã, e logo em seguida, vamos ter a mensagem que o nosso companheiro Ricardo vai trazer para cada um de nós, para os nossos corações. Obrigada. Cancioneiros do Cristo Sementes do Amanhã de Gonzaguinha Sementes do Amanhã 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 Nunca se entregui e traço sempre o nosso alinhão Deus nos obreveu, será você o olhar É o que está, é o que o homem está, nunca irá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Boa noite para todos É bom, né, nós nos encontrarmos aqui hoje Nesta noite e agora nesse instante Primeiramente em meu nome, em nome de todos os companheiros Trabalhadores de nossa casa, médios, todos os voluntários Nossa diretoria, nossa presidente Guacira Unes Quero renovar as boas-vindas a todos que estão presentes E hoje, nesse instante, nós vamos procurar manter uma sintonia harmoniosa Através de nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções Na comemoração dessa data, né, que é o aniversário De nosso irmão maior, aquele filho mais amado de Deus, né, aquele que veio nos trazer a mensagem mais profunda Do amor incondicional de Deus, né, e ele, sendo assim, é o nosso exemplo É o nosso guia Todo modelo daquilo que nós devemos procurar seguir E hoje, na consideração do seu aniversário Que a gente possa ver esse irmão, né, que é o Cristo Jesus Vê na... como um menino Jesus, na manjedoura E de lá que ele possa, que ele possa, sim, irradiar a sua luz E nesse momento de tantas aflições, aí, as enfermidades Trazendo tantas aflições, especialmente no que se refere a essa situação da pandemia Que essa luz possa alcançar os corações de todos que estão passando pelo momento do sofrimento Pela própria doença, pela doença dos parentes, dos amigos, dos entes amados E pelo desencarne, né, desses entes queridos Que sabemos que não estão se perdendo Eles passam a atuar em outro plano Mas, na verdade, fica a saudade E a saudade a gente sabe que dói, né Mas Jesus há de ser o consolo A todos que estão passando por esse momento Eu vou fazer a leitura de uma mensagem Que eu espero que seja uma mensagem de todos nós E para todos nós Antes disso, eu quero só parabenizar aí o nosso coral Porque esse é um grupo Que tantas vezes passa desapercebido Mas nós sabemos que ele tem uma Uma importância fundamental na nossa casa Porque a vibração da alegria Dos componentes desse grupo É muito grande E essa vibração vem também na harmonia musical Que eles exercitam a todo tempo E isso contribui De uma maneira significativa Com a harmonia da vibração de nossa casa Parabéns ao coral Sabemos que vão apresentar outras músicas E sempre que houver oportunidade Nós esperamos contar com a presença de vocês Bom, nós vamos à leitura Eu vou ver se eu faço o compartilhamento da tela daqui, tá Vamos lá Essa que seja a nossa mensagem da noite de hoje Natal de 2020 Caros amigos e amigas do nosso querido grupo Espírita Esperança em Cristo Num ano atípico para toda a humanidade Tivemos todos que descobrir e redescobrir Nossos potenciais de autossuperação E de superação das circunstâncias que, em geral Não previsualizamos em nossas vidas Essa capacidade que Deus nos outorga Nos permite a continuidade no cumprimento De nossos compromissos assumidos Inclusive aqueles celebrados em nosso tempo pré-reencarnatório Como parte de nossas experiências A serem vivenciadas no planeta onde ora habitamos Acreditamos que nossa aproximação E incorporação ao seio do nosso grupo Espírita Esperança em Cristo Seja um desses sagrados compromissos Pois, vemos chegar o tempo final deste ano atípico Que nos esclareceu sobre tantas de nossas limitações Mas também nos enriqueceu Ao nos revelar a capacidade de nos reinventarmos Diante das intempéries De forma a nos mantermos em nossa rota ao encontro com Deus Para nós, já sabemos A rota traçada encontra-se nos limites expansíveis Na psicosfera de nossa família Esperança em Cristo Durante este ano Através dos sentidos de nossas almas Tivemos a oportunidade de um aprendizado Possivelmente superior a um bom número de anos precedentes Nos próximos instantes Diversos companheiros aqui irão expressar breves palavras Porém, plenas de dedicação e amor à obra cristã Que tem o fim de renovar o homem para o reencontro com o divino Serão palavras inspiradas em sentimentos primorosos E essenciais a todos aqueles que se dispõem a servir à obra de Jesus Portanto, nossa gratidão a Deus Por nos colocar nesse caminho A Jesus que nos concede a luz que ilumina o caminho que devemos seguir A todos os trabalhadores, médiums, amigos, simpatizantes E apoiadores de nossa querida instituição Que se coloca como mais um ponto de encontro luminoso Aberto aos que amam a Jesus Devemos ser gratos também Aqueles a quem falta a compreensão Dos valiosos preceitos da doutrina Codificada por Allan Kardec Segundo as diretrizes trazidas por espíritos elevados A quem nosso pai maior otorgou essa missão Pois esses companheiros de jornada Nos concedem valiosa contribuição Para a sedimentação de nossas convicções Gratidão especial a todos os companheiros do plano espiritual Que de lá atuam como dirigentes Coordenadores, orientadores, socorristas, terapeutas A grande maioria agindo anonimamente Na simplicidade, na humildade e na expansão amorosa plena Estamos aqui celebrando o Natal Data consagrada ao nascimento do menino Jesus Há um tempo aproximado de dois mil anos atrás Na pequena Belém da Palestina Que hoje, 25 de dezembro de 2020 Depois de quase um ano que nos concedeu Tantas oportunidades para reflexões Seja o momento em que Deus apõe a alma de cada um de nós Não só os que abraçam essa doutrina luminosa Mas também todos que já sentiram e absorveram O toque suave e amoroso do Cristo Jesus O selo de seu renascimento Na Belém de nossos corações Muita paz para todos e um Feliz Natal Extensivo a todas as famílias Obrigado, graças a Deus Graças a Deus Obrigada Uma mensagem realmente de nós Para todos nós Muito obrigada mesmo E vamos novamente Ter esse grupo do coral Cancioneiros do Cristo Com a música que nos eleva Que nos alegra Que traz paz para as nossas almas E eles vão apresentar agora O Noite Feliz E que nós realmente busquemos essa felicidade em Jesus O Noite Feliz 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 Amém. 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 Realmente maravilhoso o trabalho desse pessoal do coral, maravilha. E como todos nós já dissemos e sabemos, esse ano foi um ano atípico. A casa espírita física fechou, mas as tarefas, muitas delas, continuaram. A espiritualidade continuou trabalhando nas várias reuniões, nos vários tratamentos. E nós vamos então ter agora alguns dos nossos companheiros, representantes desses departamentos da casa, até como gratidão para todos. Então agora nós vamos ver o depoimento de cada um representante dos nossos departamentos da casa. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos nessa noite de Natal no Grupo Espírita Esperança em Cristo. Meu nome é Lúcia e junto com Marcos Gomes coordenamos o SAPSE, Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita do GEC no ano de 2020. Teríamos que escolher uma palavra que definisse o nosso departamento. E a nossa palavra é gratidão. Gratidão por tudo que foi possível ser feito neste ano, porque mal tínhamos começado a tarefa e a nossa casa precisou ser fechada por conta da pandemia. E aí ficou a pergunta como faremos para entregar as bolsas no mês de abril. Fomos à diretoria e pedimos a permissão para podermos abrir a casa uma vez no mês, num final de semana. Então, foi permitido. Em primeiro lugar, queremos começar a agradecer, lembrando que gratidão é quando a alma diz muito obrigada. Muito obrigada à direção da casa. Muito obrigada à equipe espiritual que nos deu todo o suporte. Muito obrigada à Instituição Cultural Jovelina Alves, a nossa ICJA, que montou rapidamente uma campanha do amor com um kit de higienização para que as famílias pudessem ter como se higienizar. Muito obrigada a todos os trabalhadores que estiveram no primeiro sábado do mês fazendo as bolsas, os que estiveram no primeiro domingo do mês na distribuição das bolsas. Muito obrigada a você, que foi peça fundamental envolvendo seus irmãos, seus parentes e amigos e continuaram a colaborar, como sempre foi, com a campanha alimentícia e foram se juntando às campanhas que foram surgindo. Máscara, álcool gel, as campanhas comuns que já existiam do cobertor para quando o frio chegou e, por último, a do Natal. Porque, como diz a camisa do Natal, o Natal do GEC é tudo de bom. E, mais uma vez, foi tudo de bom. No último dia 6, entregamos a mais de 100 crianças os seus kits de Natal, com presente, com roupa e sapato. Muito obrigada. Que Deus envolva o lar de cada um de vocês, dando paz, saúde, harmonia, bem-estar íntimo. Porque vocês entenderam a mensagem que essa pandemia quis trazer, que é lembrarmos uns dos outros, movimentarmos o amor que existe em nós e deixar a caridade favorecer ao próximo. Que a paz esteja com cada um de vocês. Gratidão eterna. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Esperança em Cristo. Nessa noite especial, na noite do nascimento do nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Estou aqui representando o Grupo Mediúnico da Casa. E sabemos que, com essa pandemia, nós não paramos. Continuamos com o nosso trabalho, com o Grupo Mediúnico, com as palestras, levando auxílio a todas as pessoas que precisavam, levando uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo. Não perdemos as nossas esperanças e continuamos os nossos trabalhos. Graças à tecnologia, graças à reunião de amigos, graças ao esforço mútuo de uma equipe. Nós só temos realmente que agradecer. E falar que não perdemos a esperança em momento nenhum. Sempre tivemos esperança de conseguir alcançar os nossos objetivos. enquanto médiums, enquanto Grupo Mediúnico. Por isso, eu tenho uma mensagem que não tem autor. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ler. Tá bom? E ela traz a seguinte mensagem. Sabe qual é a melhor definição de esperança? Esperar com fé. Esperar que os sonhos se realizem, apesar dos contratempos. Esperar com paciência, mas não esperar parado. A esperança é o que nos faz, em meio à tempestade, abrir o nosso guarda-chuva colorido. A esperança é ver apenas pequenos pontos de luz na escuridão, mas deixar-se iluminar por completo. A esperança é ter forças para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir. Ter esperança é ter coragem de criar expectativas positivas. É pensar que sempre haverá uma saída. É saber que não há mal que dure para sempre. Quem tem esperança sabe que, a qualquer momento, coisas boas podem acontecer. É o impossível se tornar possível, porque somente no coração em que há esperança, acontecem milagres. Manter a esperança viva é a maior prova que uma pessoa pode dar a si mesma. Então, que a gente possa manter a nossa esperança e continuar a nossa caminhada para a nossa evolução. Porque precisamos muito desses momentos para que a gente possa se conhecer e se encontrar. Obrigado pela oportunidade que me foi dada neste dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu durante todo esse ano. Fiquemos com Deus. Um beijo para todos. Olá, meu nome é Cláudia. Eu estou à frente do Departamento de Serviço de Evangelização à Família, junto com a Márcia Cadengue. E o nosso trabalho é trazer os ensinamentos do Cristo para as nossas crianças, os nossos jovens e os seus responsáveis. Mas não dá para falar desse trabalho sem falar de alegria. Alegria é sorriso de criança, não é Márcia. Alegria é sorriso de criança. Alegria é suspiro de vó. Alegria é o olhar de cumplicidade de pai e mãe numa brincadeira só. Alegria é sabermos que estamos juntos na mesma corrente de amor, unidos a Jesus. É, alegria é saber que a luz de Jesus é que nos guia e que nos guia para o melhor. Que possamos estar juntos na mesma corrente de amor. Eu me chamo Celiana e estou aqui representando o grupo de eventos do GEEC. Então nós estamos aqui para agradecer a todos que estiveram conosco esse ano. E nós vamos usar uma palavrinha chamada cooperação. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa palavra. Cooperação é uma ação conjunta para uma finalidade, um objetivo em comum. É o fator essencial para a harmonia e o bem-estar de todos. É partilhar nossa energia, qualquer que seja a forma. Um sorriso, um pensamento, nossos talentos, nossas vibrações. Enfim, é perceber o quanto nossa disposição pode facilitar a vida de alguém, trazer-lhe satisfação, nos aproximar ainda mais, criando um vínculo afetivo cada vez mais consistente. Jamais conseguiremos crescer sozinhos. Carecemos de nosso intercâmbio e interações. André Luiz, no livro Agenda Cristã, no capítulo 28, nos diz que ajudar é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, sem alarde, orgulho e ostentação, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ou seja, esse é o objetivo de todos os cooperadores para com o GEEC, para que ele cresça e seja feliz e possa auxiliar o maior número de pessoas possíveis. E aí eu fui no Minuto de Sabedoria, na mensagem 165, que nos diz assim O homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Então, o que nós tivemos esse ano, nesse período da pandemia, que nós ainda estamos vivendo, foi a cooperação de tantas pessoas, as meninas da cozinha, as pessoas que nem nos conhecem, mas estiveram ali prontas a nos auxiliar através de mensagens que foram enviadas, utilizando e comprando os nossos quitudes, que as meninas fazem com tanto carinho e com tanto amor. Então, lembramos que o amor é primordial na cooperação, para que todos nós possamos progredir. Muito obrigada a todos e um Feliz Natal. Meu nome é Paulo Roberto Garredo e eu faço parte, hoje, da administração do Grupo GEC. Estou no Departamento de Patrimônio. Gostaria de informar que tivemos um ano muito difícil, um ano muito atípico, bem complicado, e, com todas as dificuldades que tivemos, ainda conseguimos concluir o nosso projeto, que era a implantação do elevador, do térreo ao primeiro pavimento, onde dá acesso aos salões branco e o salão verde. E espero para 2021 que a gente consiga realizar mais alguns projetos que 2019 ficou em pauta. Queremos agradecer a todos que participaram com as suas doações para que, hoje, nós concluímos esse projeto de um sonho, que é a implantação do nosso elevador de acesso para as pessoas idosas e deficientes. E que solicito a todos que continuem no caminho do amor, sempre com essa doação, para que possamos, sempre, realizar toda a manutenção do Grupo Espírita GEC. Que tenhamos um bom Natal e um próspero ano novo. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vem hoje conversar um pouquinho com vocês. Meu nome é Josemir Paixão e eu, juntamente com o amigo Marco Júnior, dirijo o CES, o Serviço de Estudos do Espiritismo do Grupo Espírita Esperança em Cristo. E a nossa missão hoje é falar um pouquinho sobre união. Nessa noite do dia 25 de dezembro, que se convencionou com o memorial aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus, esse ser que veio à Terra para tentar nos ensinar, colocar um pouquinho dentro de nós o verdadeiro sentido do amor. E para falar de união, nesse período em que estamos tão afastados uns dos outros, por conta de todas essas necessidades de isolamento, a gente acabou compreendendo um sentido novo de união. A união virtual, a união à distância, a união sem toques, a união sem abraços, coisa que todos nós gostamos tanto, mas uma união que, como agora, essa ferramenta está nos permitindo, uma união virtual. Então, acho que o que eu gostaria mesmo de falar hoje sobre essa união é um agradecimento a todos os membros desta Casa de Amor, a nossa diretoria, a todos que, de alguma forma, se coadunaram, se abraçaram, se ombrearam para manter as atividades da Casa funcionando de maneira virtual, manter as nossas palestras, manter os nossos encontros, propiciando a cada um de nós a possibilidade de olhar nos olhos, de sentir o carinho mesmo à distância, de sentir o acolhimento de cada um, sentir mesmo essa união fraternal, de coração a coração, e agradecer a esses amigos do Outro Plano que tanto nos auxiliam, tanto nos ajudam para que tudo isso aconteça. Então, a palavra união para a gente, hoje, ela tem um significado muito forte, muito grande. Nós nos transformamos num verdadeiro feixe de varas, onde um sozinho talvez não conseguisse dar conta, mas todos nós juntos, abraçados, unidos, com um pensamento firme, com o propósito de continuar levando essa doutrina de amor aos corações, nos mantivemos fortes. Muito obrigado. Boa noite, pessoas queridas. Falar de amor numa data como essa, em que essa palavra amor já nos traz uma alegria, e em que esse aniversariante exemplificou esse amor, esse amor pleno, em que ele veio nos mostrando como seu exemplo o amor que Deus espera de nós, nos traz uma paz muito grande. É um presente falar dele e tentar praticar um pouquinho desse amor. e nesse grupo que o nome já diz esperança em Cristo, esperança nesse amor, em que acredita que somos capazes, que esse amor transforma o mundo. Nessa casa em que nos dá oportunidade de aprender os ensinamentos dele e tentar colocar em prática um pouquinho desses ensinamentos. Então, que possamos colocar no nosso dia a dia, não só hoje, nessa data tão especial, em que comemoramos e lembramos do seu nascimento, mas todos os dias na nossa vida, que é o que ele espera de nós. E ele sabe que somos capazes disso, de amar nas horas em que estamos, temos as tristezas, de amar nas horas das nossas adversidades e que esse amor seja o nosso foco, porque somos capazes e ele acredita em nós. Então, que possamos doar, ser o nosso presente, esse amor, que sabemos que ainda estamos aprendendo, mas que se colocarmos em prática um pouquinho todos os dias, logo, logo, chegaremos no nosso destino, que é esse amor pleno, que ele confia e acredita em nós. Uma noite de muita paz, de muita luz, de muito amor em seus lares. Forte abraço! É, meus amores, como temos que agradecer, porque no meio de uma pandemia, Deus não nos faltou, a espiritualidade amiga não nos faltou, porque não faltou no coração de nenhum de nós, trabalhadores, colaboradores, a gratidão, a esperança, a alegria de estar na tarefa, a cooperação, o cuidado com as atividades da casa, a união, como isso foi tão e é tão importante. E, por fim, o amor. Não nos faltou o amor entre nós. E isso é um motivo de muita alegria, principalmente porque estamos na noite de Natal. E quando a gente pergunta, Jesus, o que tu esperas de nós? E é isso que ele espera de nós, né? É essa união, essa alegria, essa gratidão, esse cuidado e, principalmente, o amor a nós e ao nosso próximo. Muito obrigada a esses companheiros que estão aí firmes. Muito obrigada mesmo. E falando em companheiros firmes, né? Vamos voltar lá ao nosso coral, Cancioneiros do Cristo, com esses amores que tanta alegria traz às nossas almas. E eles agora vão apresentar o Bom Natal. e depois da apresentação do coral, nós vamos pedir a nossa Vaninha para ela estar fazendo a nossa prece de encerramento, a nossa prece de Natal. Tá bom, minha linda? Quero ver o Senhor não chorar, não olhar pra trás de sempre o que faz. mais Quero ver o amor crescer mas as horas que pode resistir e sorrir Se você não pode ser assim não me honra se me envolver que o Natal existe que ninguém é triste e que o mundo sempre é amor mora tão feliz pra mim como e paz nascer pra você Quero ver você não chorar Não olhar para trás Se você tem que ver com os raios Quero ver o amor em si Mas agora nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Talvez não tenha ouvido Que o Natal existe E ninguém é triste E o nosso sempre é amor Oh Natal, feliz Natal Nunca oi em paz pra você Pra você Depois de ouvirmos tantas palavras Que definem o nosso ano de 2020 Um ano trabalhoso Vamos dizer assim Para não dizer difícil Lembrando que Joana nos traz Na realidade nós tivemos trabalho E eu acho que foi esse trabalho Que conseguiu nos manter em equilíbrio E com certeza lembrando A comparação que também aqui escutamos Do feixe de varas Nós percebemos que Suportando-nos Uns aos outros No sentido de nos dar apoio Isso foi o que marcou esse ano também Nas reuniões Todos juntos Buscando força um no outro Então vamos agradecer A Deus Esse ano de imenso aprendizado Pra todos nós Buscando a presença De Jesus Que com certeza Esteve Nos auxiliando Em todos os momentos Nos momentos De alegria Porque tivemos Com certeza Muitos momentos Assim Nos momentos de união Na nossa família Consanguínea Mas principalmente Na família universal Todos nós unidos Formando uma família A família do esperança em Cristo Que a cada dia Agrega mais pessoas Traz mais pessoas Para o seu núcleo Então nesse sentimento De gratidão Senhor Vamos pedindo A tua presença Permanecendo conosco Nos auxiliando Senhor Mas pedimos também Por aqueles que aqui não estão Que não puderam estar Por aqueles que já se encontram Em outro plano Que possam receber também Senhor As tuas luzes As tuas vibrações O teu afeto O teu auxílio Nesse momento de transição Ampara as famílias Enlutadas Senhor São muitas Que vêm à nossa memória Ampara também Senhor Aqueles que se encontram Em enfermos Que possam receber Os efluvios As vibrações de saúde Que emanam de ti Ampara todas as famílias Senhor Aquelas mesmas Que nem te conhecem Que possam receber Senhor A tua luz A tua presença Para que renovem A esperança em seus corações Para que aumentem a sua fé Para que renovem Senhor A coragem Para que consigam a força Para continuar nessa caminhada Ainda temos muito a caminhar Meus irmãos Ainda precisamos aprender muito mais Então vamos Nos suportando Nos escorando uns nos outros Nos apoiando Buscando forças Em Jesus Então venha Jesus Venha adentrando Os nossos lares Venha habitar Em nossas casas Venha habitar Senhor Em nossos corações Permaneça Senhor Em nossas mentes Porque a tua presença É que nos faz caminhar Mais firmes Mais seguros Obrigada Senhor Pela tua presença Pelo teu nascimento Pelo teu exemplo de amor Obrigada por tudo Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Hoje é o dia do Natal Só lembrando Que quando você ajuda alguém É Natal Quando você olha com alguém Para alguém Com compaixão É Natal Quando você enxuga uma lágrima É Natal Quando você pensa Quando você pensa E pratica a caridade É Natal E quando a gente olha Para o próximo Com carinho E com amor É Natal Então Que a gente possa fazer De todos os nossos dias Um dia de Natal Então meus amores Um bom Natal Para todos Para todos Para todos E muito obrigada Por vocês estarem conosco Nesse momento De simplicidade Mas De muito amor E de muita gratidão Muito obrigada A cada um Todo dia É Natal Obrigada Meus amores Obrigada Por tudo Feliz Natal Feliz Natal Meus amores Feliz Natal